Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu tô indo ver a minha amiga Nicole do Universo Woman Ela também tem um canal aqui no YouTube e eu tô indo ver ela lá, ver ela? Estou indo visitá-la Então se vocês quiserem assistir mais um vlog comigo aqui na Espanha é só ficarem por aí Como chama? Que mais dá? Que me dá! Te doi amor! Te doi lasanha! É lindo! Gente, não resisti! Tô comendo aqui nesse lugar e resolvi fazer um vídeo pra vocês Tava muito legal, a Nimi trouxe aqui no lugar muito legal, achei uma que me dá Que me dá! Que me dá! Fica aqui em Oviedo, nossa, tô até mastigando muito E eu vou filmar pra vocês um pouquinho, pra vocês conhecerem, então se vocês estiverem por esses lados Eu totalmente recomendo, é o lugar preferido da Ani e agora é o meu também, porque eu amei! Ó, a gente pediu uma lasanha de frango, a Ani também E a gente já comeu a nossa sapinha de calabaça Cadê? Aqui ó, calabaça é abóbora É! E essa é minha amiga Ani! Ani tem canal no Youtube Vou colocar aí, já tem um vídeo dela aí no meu canal E eu vou colocar de novo aí pra vocês seguirem ela E por favor, gente, todo mundo perguntando Ani, o que você faz com esse copiado? Ela não conta o segredo dela, ela não conta O segredo tá com sete chaves, né amiga? Não, mentira gente! E aí 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 Não satisfeitas com a lasanha Comeremos Cookies! Olha só Olha você Olha só Carol Tá com cara E tá com cara Tá com cara Tá com cara Tudo culpa da Ani, gente Dieta curada E Ani vai tomar ainda chocolate quente E eu fazer Café Café pequenininho Dois dedos É porque eu ainda tenho que dirigir para o Santander, né amiga? Eu tenho que ir embora Pra me abandonar Da próxima vez que eu fizer um vídeo animais, tá na Tailândia. Gente, tá muito frio, né, amiga? Tá frio, tá chovendo. O carro aqui, ó, esperando a gente. Vamos. Nossa, tá bem com o meu carro? Ele deu chato, viu? Gente, a gente comeu muito. Muito, a gente tá explodindo. Eu não tô conseguindo andar, tem que rolar. E eu falei, hoje, quando eu acordei, eu falei, de hoje, a partir de hoje, eu não como mal. Eu vou comer bem. Não, mas a gente comeu bem. Um banho é até demais, né, amiga? A gente comeu lasanha. Não, mas a gente comeu um cookie, mas a gente comeu um cookie depois. E o chocolate quente. E o chocolate quente. Tipo, gente, tá muito frio, né, amiga? Quer dizer, muito, muito, não tá, mas tá tipo aquela chuvinha. Tá fazendo sete graus agora mesmo. O que a gente vai fazer? Agora eu vou embora. É, a gente vai ali no parque São Francisco. A gente vai no parque. Pra tirar umas fotos. Umas fotinhos. Sim. E depois ela vai embora. É, é isso aí, gente. Daqui uma semana eu estou debaixo de 30 graus de novo. Ai, que inveja. Eu queria estar na timeline, agora merda. Estou parecendo um esquimol. Eu vou ser uma camponesa. Uma camponesa não, uma exploradora. Eu vou ser uma camponesa. Eu vou ser uma camponesa. O jean tem meu conhecimento makeup de ela O que é hoje? Pormatigou Antes de seguir Quanto é o fã que subiu E aí? Eu não toquei Aqui é o meu tipo Eu não toquei C patience, но ouropo Com con vos Ribas Se só gostou Se só gostou Se você gostou Mas se você gostou Da sua buta Que deba Spot Em três Em duas 느낌 Pra nos E aí Porque é que eu tenho que falar Se você tem que se se fosse... Como você tem que ver com você Que também teria que dizer Porque eu queria dizer Eu tenho que falar Já se você está ligando Eu ainda queria serp occur Os aí a gente que se vê Você não pensa em que markete? Choveu, somos felizes, somos banhos de chuva. É verdade, gente, a gente tá empapadissíssima, olha isso. Mas a gente é feliz. Mesmo debaixo da chuva. Mesmo. Música finlandesa.